Olá, bom dia! INSS começa a pagar hoje a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. Já entregou sua declaração do imposto de renda? A Receita criou um assistente virtual para orientar o contribuinte sobre como preencher o documento. E veja também, novo programa vai estimular a agricultura irrigada no Nordeste com oferta de crédito e assistência técnica para produtores. Terça-feira, 25 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, as redes sociais da TV Brasil. A gente abre a edição de hoje com uma notícia importante para aposentados e pensionistas do INSS. É que o governo começa a pagar a antecipação do 13º salário. Vamos conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes. Um dinheiro que vem numa boa hora, não é isso, Márcia? Bom dia! Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para todos. É isso mesmo, dinheiro que vem em boa hora. São mais de R$ 25 bilhões para o pagamento de R$ 31 milhões de benefícios. Tem direito ao 13º quem recebe a aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 8 de junho. Quem recebe mais que isso terá o pagamento creditado entre o dia 1º e 8 de junho. E olha, Dani, segundo o INSS, essa medida vem justamente para injetar dinheiro na economia, aquecer a economia nesse momento complicado que nós estamos vivendo de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Vamos ver. Juntamente com a folha mensal do mês de maio, estaremos, no total, repassando para o beneficiário R$ 76 bilhões, que é um dinheiro que será injetado na economia e beneficiará aqueles que precisam dessa antecipação do 10º terceiro. É a contribuição do INSS nesse momento de pandemia. Falta menos de uma semana para o fim do prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda. A data limite é 31 de maio. Para quem ainda não entregou a declaração, veja algumas dicas para não ter problemas com a Receita Federal. A próxima segunda-feira, 31 de maio, é o último dia. Até lá, são esperadas 32 milhões de declarações. O prazo original era até 30 de abril, mas foi adiado devido à pandemia. Mas, mesmo assim, sempre tem aqueles que deixam para a última hora. Lembrando, se a declaração não for entregue no prazo, a multa varia de R$ 165 a até 20% do valor do imposto devido. Para tirar dúvidas, a Receita criou um assistente virtual disponível nas versões do aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets. Uma das recomendações é usar o sistema de declaração pré-preenchida, que resgata informações já existentes. Este especialista tem outra dica importante. Antes do preenchimento, é melhor reunir com antecedência a documentação exigida. Peguem a declaração do exercício anterior, os informes de rendimentos, os informes bancários, esqueçam aquela ideia do achismo. Ah, eu acho que eu tinha o depósito em conta corrente R$ 100, ou R$ 1.000, ou R$ 1.500. Esqueçam isso, solicitem o informe do banco. Há sempre movimentações que o banco fornecem de informações à Receita Federal e que você necessita para confeccionar a sua declaração de imposto de renda. Guilhermo Lasso tomou posse nesta segunda-feira como novo presidente do Equador. Chefes de Estado e de Governo da América Latina e da Europa, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, participaram da cerimônia. Presidentes da América Latina foram recebidos na Assembleia Nacional do Equador com uma cerimônia militar. O último a entrar foi o presidente Jair Bolsonaro, honraria prestada ao primeiro a confirmar presença no evento. O rei da Espanha, Felipe VI, também estava entre as autoridades. O novo presidente do Equador tomou posse numa data simbólica, o dia da independência do país, com um discurso de união e de recuperação da economia, diante da crise provocada pela pandemia, que fez o PIB do país cair 10%. Na saída da cerimônia, Guilhermo Lasso enviou uma saudação aos brasileiros. Saludo ao Brasil. Saludo a todos brasileiros. E Bolsonaro ao povo equatoriano. Brasil e Equador completam em 2021 177 anos de relações diplomáticas. Nos últimos anos, o comércio entre os dois países caiu, mas com a chegada de Guilhermo Lasso, a expectativa é de incremento nos negócios. É importante que haja essa convergência de ideias, ela facilita, vamos dizer, o intercâmbio comercial, já que ambos os presidentes defendem o livre comércio, o aumento das exportações. Então, há muito espaço para o crescimento das exportações do Equador no Brasil e também, o contrário, das exportações do Brasil para o Equador. Momento Saúde. A Fiocruz retoma, a partir de hoje, a produção de mais vacinas da AstraZeneca. A Fundação recebeu, no último sábado, uma remessa de IFA, que é a matéria-prima para fabricar o imunizante. O volume é suficiente para produzir 12 milhões de doses. O Butantan também vai retomar a produção da Coronavac. O Instituto recebe hoje 3 mil litros de insumos vindos da China. A quantidade é suficiente para produzir 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil. Os números estão aqui, vão aparecer aqui no nosso telão. Bom, as doses distribuídas somam 90 milhões, 777 mil, 747. Já foram aplicadas 58 milhões, 538 mil doses. As pessoas vacinadas com a primeira dose somam 39 milhões, 727 mil. E as que tomaram a segunda dose, 18 milhões, 811 mil pessoas. O ministro da Saúde participou ontem, de forma remota, da Assembleia Mundial da OMS, a Organização das Nações Unidas. No discurso, Marcelo Queiroga defendeu que a volta à normalidade depende da vacinação em massa e que o Brasil segue firme com as medidas de prevenção contra a Covid-19. A pandemia impôs enormes desafios aos sistemas de saúde ao redor do mundo. No Brasil, investimos recursos financeiros e humanos na promoção da saúde e na retomada da economia. A isso, somamos nossa firme recomendação de medidas não farmacológicas para toda a população. Hoje, nossa maior esperança para permitir o retorno gradual e seguro à normalidade é a ampla vacinação. Até o momento, o SUS já distribuiu mais de 90 milhões de doses de vacinas e vacinou mais de 55 milhões de pessoas. Mais de 600 produtos usados no combate à Covid-19 vão continuar a entrar no Brasil sem pagar tarifa de importação. A isenção terminaria em junho, mas foi prorrogada pelo governo até o fim do ano. A lista inclui medicamentos, vacinas, equipamentos hospitalares, itens de higiene pessoal e outros insumos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Acelerar o cronograma de desenvolvimento de uma vacina totalmente nacional contra o coronavírus é uma das metas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O ministro Marcos Pontes participou ontem de audiência na Comissão Temporária do Senado sobre a Covid-19. O ministro Marcos Pontes fez um balanço das ações estratégicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações dentro da rede vírus desde fevereiro de 2020 para o enfrentamento à pandemia. Ele afirmou que a prioridade agora é acelerar o cronograma para a produção de vacinas contra a Covid-19 com tecnologia 100% nacional. Nós utilizamos, além da Fiocruz e do Butantan, que são os institutos mais conhecidos, públicos, nós temos os nossos INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, congregam pesquisadores de diversas instituições, inclusive da Fiocruz e do Butantan, e são essas INCTs que estão desenvolvendo essas vacinas nacionais, essas tecnologias de vacinas nacionais. O ministro Marcos Pontes defendeu ainda a necessidade de implantar no país um laboratório de biossegurança para garantir estudos e combate às mutações do vírus da Covid-19. Por isso, defendeu a captação de investimentos da iniciativa privada oferecendo incentivos fiscais. Se eu fabrico esses insumos farmacêuticos em empresa privada, o que acontece? Eu aumento a capacidade da nossa indústria, eu tenho mais contratações, eu tenho nota fiscal sendo produzida no Brasil pelo setor privado e isso é o futuro. Reformas que estão em andamento no Congresso Nacional, como a tributária e a administrativa, foram alguns dos assuntos debatidos no Novo Sem Censura, na edição desta segunda-feira. A convidada foi a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. No programa da TV Brasil, ela também falou sobre orçamento e mudanças para ampliar o programa de transferência de renda Bolsa Família. Durante a participação no programa Sem Censura, a ministra Flávia Arruda afirmou que o governo federal tem trabalhado para discutir no Congresso medidas para amenizar o impacto econômico provocado pela pandemia da Covid-19. Uma delas envolve a ampliação do Bolsa Família. Nós teremos nos próximos dias conversa em relação ao Bolsa Família e aí não é uma questão de o texto da Câmara ou o texto do governo, não existe uma disputa de protagonismo e sim uma coisa prática, necessária e urgente, que eu acho que é a ampliação não só do valor, mas também dos beneficiários. Segundo a ministra-chefe da Secretaria de Governo, entre as pautas prioritárias em andamento, a reforma tributária é a que está em fase mais avançada de discussão no Congresso Nacional. Esse assunto já foi amplamente debatido, já tem aí temas que são de consenso tanto da Câmara quanto do Senado e do próprio governo. Então eu acho que ela anda assim, talvez ela venha uma reforma dividida e não uma grande reforma para a gente conseguir aprovar em partes essa reforma tributária. Talvez não saia do tamanho que foi discutido na PEC pelo momento que nós estamos vivendo, não é hora de aumentar imposto. Então a gente precisa ter muito cuidado, colocar as pautas que são fundamentais. O projeto de reforma tributária que está em discussão no Congresso prevê, por exemplo, a criação de um imposto único em substituição à atual cobrança de cinco alíquotas, entre elas PIS e COFINS. O objetivo é substituir o atual modelo tributário do país por mecanismos modernos e que gerem impactos positivos na produtividade e no crescimento econômico do Brasil. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora? Um novo programa vai estimular a agricultura irrigada no Nordeste com oferta de crédito para produtores e empresas e também assistência técnica para os projetos. É o Profinor, que também deve promover o desenvolvimento sustentável na região. O Nordeste é uma das regiões com maior potencial agrícola do Brasil, sendo responsável, por exemplo, pela produção de 80% das frutas frescas do país. E para aumentar a produtividade local, o programa Profinor vai fomentar a agricultura irrigada numa parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Banco do Nordeste. Temos grandes celeiros de produção, grandes polos de desenvolvimento voltados para a agricultura e que a gente precisa dar dinamicidade a esses polos. O que a gente quer fazer é o aumento da produtividade agrícola pelo emprego de novas tecnologias. Este produtor rural da Bahia fala sobre as expectativas de geração de empregos com a chegada do Profinor. Nesta área irrigada, o projeto gerará cerca de 2.600 postos de trabalho. Entre os objetivos do Profinor estão o aumento da produção de alimentos e o crescimento da agricultura irrigada no Nordeste. Tudo feito de forma sustentável. Além de promover ganhos consideráveis de produtividade, a agricultura irrigada é uma importante ferramenta de redução dos riscos climáticos que podem comprometer seriamente os investimentos dos produtores rurais. E o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens nas nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.